Olá, lindezas que estão me assistindo! Ai, eu tô tão feliz de sentar e gravar, porque assim, já tem dois meses que eu não gravo. Acho até que eu perdi o jeito desse negócio, mas eu senti muita vontade de fazer esse vídeo. E saibam que esse é um vídeo totalmente exclusivo e dedicado a você, lindeza dos livros, que já garantiu a vaga pra próxima leitura do Clube Nenhum da Clássicos. Então, ontem, dia 5 de outubro, eu mandei um e-mail só para os apoiadores do Catarse, falando qual que vai ser a nossa próxima leitura. Sim, vamos ler! Tô super animada, eu já li dele um... Tem que ter uma resenha no canal, vou deixar o link aqui embaixo, pra quem quiser assistir. E as inscrições estão abertas exclusivamente pra vocês, do meu coração. Então, esse vídeo aqui é um vídeo que só você que garantiu a vaga vai ter acesso. E olha só, chegou o pacotinho de Dona Amazon. E adivinha o que é? A minha edição. Eu não tô falando aí nas redes que o time roxo tá sendo formado, não foi à toa, né? Então, eu vou fazer esse unboxing com vocês. Se você é apoiador e tá me assistindo esse vídeo até o dia 11, agora de outubro, lembra que eu tô fazendo um sorteio desse livrito, desse mesmo exemplar pra vocês. Não sei quem vai ser o sortudo ou a sortuda, cruzem os dedos. E vai ser legal pra vocês verem... E vai ser legal pra vocês.